Saiba que a vampira Rosalie de Crepúsculo e a vampira Rebecca Michelson dos originais possuem certas similaridades, possuem certas coisas em comum E uma delas é que ambas as vampiras queriam ter filhos, seus próprios filhos Porém sabemos que elas não podem ter seus desejos atendidos por conta de seu vampirismo Onde em Crepúsculo, Rosalie tem inveja de Bella por conta de sua humanidade E aqui em Diário de Vampiro, vimos que Rebecca tinha inveja de Helena Gilbert Por ser a humana mais desejada E lá na saga Crepúsculo, depois que Bella teve sua própria filha Rosalie foi como uma segunda mãe pra ela, né? E lá nos originais, vimos que inicialmente Rebecca cuidou de sua sobrinha, a Hope Michelson Onde as duas teve seus desejos meio que atendidos Não foi como elas queriam, mas elas tiveram um gostinho de quero mais E se a série tivesse continuado, iríamos ver Rebecca como humana Depois de ingerir a cura de Helena Gilbert